Marcelo pediu pra sair, deu mal Segura essa bola, Neymar, tenta trabalhar, Neymar, tenta tocar A bola não toca, a bola passa Melhor pro goleiro Stovic da Sérvia que pega a bola firme É com você, Zé Lu É verdade, passe muito forte do Neymar pro Gabriel Jesus Bola parou na mão do goleirão da Sérvia Que estuda o Brasil Bola no chão, vai sair goleirão, viu, Val? É, esse de novo, mete a cabeça na bola Agora, quem pega agora de novo aqui, o Willian Ele dá um chute pra frente Pra tentar achar o Neymar e o Gabriel Jesus Agora, mete a cabeça na bola Quem sobra na bola, agora o cara lofa, o cara lofa Tenta trabalhar, tocou a bola, tocou a bola no chão Tocando a bola de novo, quem pega agora é o Filipe Coutinho Filipe Coutinho se tocar, tocou agora o Neymar É o Neymar, é o Neymar, muito bem marcado Neymar, Neymar marcado pro Tadinho, que é Neymar É Neymar dando a fita no Tadinho, que é Neymar Segura a bola, Neymar, Neymar muito pesadinho Segura aí, trabalha a bola, Neymar Tenta trabalhar, tocou agora de novo Filipe Coutinho Filipe Coutinho vira o jogo, toca na bola de novo Agora no Paulinho, a Paulinho trabalhando essa bola Não caiu, o ar vai marcar, falta Falta, falta Falta do Fagner em cima Do Tadinho, Zé Lerou É verdade, falta em cima Do Tadinho, driplou Dois de uma vez O Fagner e o Ilha Fez um santuíche do Tadinho Bola parada Os grandalhões na área Viu, irmão? Tá certo E jogador brasileiro mesmo O Marcelo tá sentindo E tá saindo aí, né? Já tava Já saiu aqui, praticamente Saindo aqui O jogador brasileiro, Delo É verdade Sentindo contusão Ali O Marcelo Já mudou Filipe Luiz Número 6, viu, Rubão? Ah, Filipe Luiz Número 6 Vamos pegar aqui É, Filipe Luiz 6 Com a camisa do Brasil É isso aí Filipe Luiz Camisa 6 Entrou aqui agora de novo É Outra mexida aqui E substituição Nesse momento dela É uma coisa grave aí Pra seleção brasileira, hein? É verdade Vem andando aqui Com o Médico Neidamara A Cerva na bola, Rubão Tá, a bola trabalhando aqui É o time da Cerva Pressionando A bola não vai Volta a bola virando aqui Pegou a bola de novo A bola não sai Pegou a bola de novo Tenta trabalhar Vamos tentar de novo Agora o Estorvique Estorvique O goleiro Estorvique Dá um tapa pra frente Dá um chutão pra frente Pra tentar achar seu companheiro mais livre A bola não passa Passa de novo Quem subiu agora De novo que é Mestre a cabeça O Miranda Miranda tenta trabalhar Mestre a cabeça na bola A bola não sai Vai saindo de novo Mestre a cabeça do Paulinho Paulinho o jogo pressionado No meio A bola subiu agora Com o Caralho Caralho matiu a bola Tocou no Matique Matique trabalhando Essa bola voltou agora de novo Aqui agora do cara No Milo Convique Trabalha essa bola Tenta trabalhar Tocou de novo aqui A bola não sobra Subiu agora de novo Tem que trabalhar essa bola Agora do Paulinho O Paulinho não tava na frente Tocou agora o Felipe Pro Thiago Silva O Thiago Silva manda a bola pra frente Quer pegar a bola Maceiro Maceiro volta O jogo tá parado O Arthur tá marcando Falta da Luma É verdade Falta marcada Na defensiva do Brasil Bola rolando Brasil trabalha a bola Viu Rubão É o Thiago Silva Tocou agora no Miranda O Miranda trabalhando Essa bola vai ter que tocar Vamos tocar essa bola Tocou agora de novo Agora de novo No Paulinho É o Paulinho trabalhando Essa bola A bola não sai Vai virando essa bola Tocou a bola de novo Quem pegou a bola de novo Aqui agora é o Matique Matique tem que trabalhar Tocou agora de Tocic Tocic manda essa bola pra frente A bola não mete a cabeça A bola não vai É o time brasileiro pressionando A vacina é lateral Pra seleção brasileira Zero a zero Tempo de jogo Marchão Esporte, Rubão Tempo de jogo Marchão Esporte, Rubão Treze minutos informando Marchão Esporte É nosso grande Delo Lima Na participação Uma grande participação Do nosso grande Delo Lima Nesse jogo do Brasil É o Brasil pressionando Outra bola pegando A bola do Beto Agora manda pra frente O Beto que pressiona Que é a seleção da Sérgio É que agora vamos Trabalhando essa bola A bola não sai Vamos voltando a bola de novo Vamos pegar a bola de novo Pegando a bola do Beto Outra dele trabalhando A bola não saindo Vai bater aqui Vai bater esse canteio O time da Sérgio Bateu, bateu aberto Ninguém subiu Agora não só Agora tá travando Vamos de novo aqui Vamos voltar de novo A bola aqui Mas a seleção tá pressionando O jogo tá parado Nesse momento A seleção brasileira Delo Lima É verdade Caiu o sinal, Rubão Assim vamos levando Corta o Brasil Bola de novo Com a Sérgio Viu, Rubão Tá certo Nosso grande Delo Lima Pegou a bola de novo Não sai Vamos virando a bola de novo Aqui é o Brasil Pressionando um jogal É o jogo brasileiro E o Brasil tá em cima Delo Lima É verdade Tá em cima Mas vai se soltando A Sérgio Viu, Rubão É, eu tava trabalhando Aqui a bola de novo É o Brasil Tudo em cima Aqui Tentando aqui Na pressão É a pressão Do torcedor brasileiro É o Brasil Tudo aí Nessa grande pressão Só da seleção brasileira O jogo tá muito bom É o Brasil Pressionando O time da Sérgio Tá em cima Tá na bola virando A bola na frente A bola vai levar aqui Pode nascer o gol da Sérgio Cruzou Que agora subiu Ninguém chega Pegou de novo A bola não chega Dá um chute na frente Miranda A bola só na frente Pra Paulinho Toma pro Neymar É o Neymar Tocando essa bola na frente Agora o Neymar Tocando essa bola na frente O Neymar trabalhando Essa bola É o Neymar Vai levando No dois Corta o Neymar Dá um tapa na frente O Neymar A bola sobrou agora de novo Pro Felipe Cantinho Tentou trabalhar Mas dá uma bola Segura agora de novo Aqui a Willian A Willian vai levar Na linha de fundo Fazendo um cruzamento Cruzou Muito errado A bola vai saindo É tiro de meta Pra seleção da Sérvia Muito mal O Willian Nesse cruzamento Viu Rubão Olha Tiro de meta Já já Bola vai ser batida Viu Rubão Tá certo Tiro de meta Pra seleção brasileira Vamos tentar aqui De todas as formas Aqui o jogo Tá tentando Se treinando Já aqui o jogo É vamos levando aqui Brasil Pressionando Na bola Acho que pegou na mão Do atacante Da Sérvia Tá Delo Lima É verdade Tá reclamando ali Que a bola na mão Só que não adianta Pedir Árbitro de vídeo Viu Rubão Não adianta Delo Não não O árbitro que tem que ser Informado Se tiver dúvida Se não tiver Segue o lance Rubão É vamos pegar de novo Aqui a bola Vamos dizendo de novo Que a bola não sai A bola vai trabalhando De novo aqui Vamos pegar de novo Aqui a bola Em todos que só tem No Brasil Outra bola voltando De novo aqui A gente tá tendo Problemas no sinal Mas vamos lutando Até trás Pegou a bola de novo Miranda Miranda O Tava Pra frente Agora pro William É o William Mirando essa bola Voltou a bola De novo William William Volta na bola A bola não tendo condições Vamos ter de trabalhar Assim dessa forma A televisão tá caindo Toda hora A televisão Jaqueline Vamos pegar de novo Aqui Voltou de novo Aqui a seleção Da Serra Pegando agora de novo Toca a bola de novo Aqui agora de novo Caralho Caralho Trabalha essa bola Caralho Deixa a bola trabalhando Aqui Voltou na bola De novo aqui Vamos tentar voltar A bola Voltou de novo A bola não sai Esse é o dia O time do Da Serra Pressionando O jogo tá lá em cá O jogo tá lá em cá O jogo pressionado Mas o Brasil tá Dessa forma aí O Brasil tentando De todas as formas Sair na frente aí E o jogo da seleção brasileira Voltou na bola De novo aqui De novo O time da Serra Perdeu o tempo da bola Voltou a bola De novo aqui Agora de novo Vou tocar de novo Vou pegar a bola de novo Quem quer pegar a bola De novo aqui É o Felipe Luiz Felipe Luiz Trabalha essa bola Trabalha a bola Felipe Luiz Tenta tocar agora De novo aqui Tocando agora De novo aqui No Felipe Coutinho Felipe Coutinho Voltou a bola No Mirada É o Mirada Trabalha a bola Toca agora o Thiago Filma Thiago Silva Thiago Silva Estudando o jogo Thiago Vou tentar tocar É agora o Thiago Tenta trabalhar Voltou a bola de novo Aqui no Felipe Luiz O Felipe Luiz Entrou bem no jogo Tenta trabalhar Mudou a bola no meio É agora É o Neymar Se pegar perigo Tu não quer tocar É agora o Gabriel Jesus Melhor pro goleiro Istoio Jornick É, Dero Lima Melhor pro goleiro Istoio Jornick É verdade Istoio Jornick Está ligado Uma tentativa De tabela Sobrou na mão Do Istoio Jornick Com isto Nada de perigo Viu, Rubal Tá certo Pega a bola de novo Quem quer pegar a bola De novo aqui Volta a bola de novo Aqui é o Felipe Luiz Volta a bola no Mirada O Mirada trabalhando A bola do Mirada Tem que trabalhar Tocou agora de novo Tocou agora de novo Aqui no Paulinho Paulinho volta a bola No Felipe Luiz Olha o Felipe Luiz Trabalhando essa bola O Felipe Tenta trabalhar Tenta trabalhar Voltou no Felipe Vai tocar agora No Felipe Coutinho Felipe Coutinho Agora Felipe Coutinho Trabalha a bola Volta a bola Agora no Mirada Mirada volta a bola Agora no Thiago Silva Thiago Silva Tenta trabalhar essa bola É o Thiago Não tem pressa O Brasil tá empatando Tá classificando Tocou agora pro Felipe Luiz Olha o Felipe Luiz Trabalhando essa bola A Seba tá sendo eliminada Tocou a bola Agora de quem pegou Agora de novo Quem pega na imagem Mas dá um tapa na frente Ninguém pega Melhor pro goleiro É vamos pegando essa bola De novo Voltando a bola De novo aqui Nessas condições Vamos botar Vamos pegar a bola De novo Vamos aqui Pegando a bola De novo aqui Miranda Trabalha a bola Miranda Segura a ela Miranda Trabalhando essa bola Miranda Vai tocar agora Tocou agora De novo Aqui ele tocou agora No Felipe Luiz Felipe Luiz Tocou agora no Neymar É o Neymar Aparece na bola Neymar Toca a bola Felipe Luiz É agora Neymar Neymar Trabalha a bola Vira o jogo Vai mandar É o Gabriel Jesus Melhor pro jogador Guilherini Mirada Agora de novo Agora no Thiago Silva É agora o Willian É o Willian Tente trabalhar Vai tocar É agora Cruzou A bola pega Não pega Pega na cabeça A bola vai saindo É esse canteio Pra seleção brasileira Dela Neymar Agora voltou na bola De novo É não tá normal O som Depois Que a Jaqueline Costa Mexeu Assim tá maravilhoso Super roubo Olha Esse canteio O Willian na bola Tá certo Outra bola Bateu o Willian Bateu muita vez Tocou na bola De novo aqui Agora pro Thiago Silva Thiago Silva Muito bem marcada Agora Thiago Tocou na bola Deu um toque bonito Tocou agora de novo Aqui agora de novo Pro Felipe Luiz Agora tocando a bola Tocou agora Tocou agora Tocou dois É agora Vagman Mandar uma bola na frente Se pegar é perigo Pegou agora o Neymar Tenta cortar A bola não sobe Melhor pra zaga Da Sérvia Tentou trabalhar Essa bola Agora de novo Aqui queimeu Canalop Canalop Tentou trabalhar Limpou um Limpou dois É o grande Canalop Ele é muito raçudo Lembra Canalop Tentou trabalhar Essa bola É agora Segura a hora Ninguém aparece Vai tocar Tocou Agora tentou trabalhar Ele não impôs Essa bola A bola não passa Melhor agora de novo Outras vezes Muito bom jogador Esse cara nova Volta a bola Agora de novo Batida Dá um tapa pra frente A bola voltando De novo A bola não sai Vai meter a cabeça Na bola A bola de novo Vai ter que dar um chutão Tocou agora Tocou agora pro Thiago Silva É o Thiago Silva Vai colocar essa bola no chão Tocou Thiago Manda essa bola na frente A bola não sobe Mete a cabeça de novo Quem segura essa bola De novo A bola não sai Melhor pro goleiro Estou com o Rick É o Dano Lima Melhor pro goleiro Estou com o Rick Isso aí Dano Lima É verdade Sobrou essa bola Depois que o Brasil Tentou uma triangulação Bola na mão Do Estou com o Rick Viu o Val Tá certo A bola vão chegando De novo aqui Vamos pegando a bola De novo Essa bola De novo aqui Trabalha essa bola De novo aqui Quem trabalha ela É o Milo O Rick Trabalha essa bola Na frente Tenta trabalhar Vamos trabalhando Essa bola De novo Vamos pegar ela Vamos levar na frente A bola não passa Agora de novo Vai levar na linha de fundo É o time da Sérvia Pressionando Vai fazer o cruzamento Não cruzou É esse canteio Para a seleção da Sérvia Dano Lima É verdade Tentou ali uma jogada Milorovic Com isto Cortou o Fagner Esse canteio Na batida Nossa Sérvia Que não tem nada De Brasil Tá certo Dano Lima Nosso grande Dano Lima Trazendo tudo aí Da Sérvia A Sérvia Pressionando Um jogal É a seleção brasileira Tudo em cima Vamos pegar aqui De novo Batei a Sérvia Ninguém sofre Mete a cabeça Na bola Mirana É o Mirana Trabalhando Essa bola Mirana A bola não sai Vai sair de novo Aqui Quem trabalha De novo Aqui de novo Trabalhando Essa bola Vamos só pegar Aqui de novo Vamos pegar Aqui de novo É o Lajic É o Neymar 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 tenta tocar Tocou agora Tá muito turva A imagem Mas tá indo dela Vamos tentar acertar Aqui no segundo tempo Filipe Coutinho Filipe Coutinho Esquerda Vai passando A bola A bola não sai Vão tigre novo Aqui o Brasil Pressionando A imagem Tá muito turva Aqui Mas vamos tentar Aqui no Brasil O Brasil Na pressão Muito grande Vão voltando A bola de novo Agora quem pega A seleção Do brasileiro Pegou a bola De novo Aqui o Filipe Coutinho Tentou trabalhar Tocou no Neymar Neymar trabalha Essa bola Vamos tocar a bola Tocou agora No Filipe Luiz É o Filipe Luiz Manda a bola É o toque Do Filipe Luiz Melhor pra seleção Da Sérvia O Brasil Conseguiu Mostrar a bola O grande Neymar É o Neymar Se tocar periga Agora o Neymar Limpou um Limpou dois Perde a bola No Neymar E agora o contra-ataque Com a seleção Da Sérvia Neymar tá jogando Muito Sem tocar Delo Lima É verdade Mas nessa bola Aí não Não Essa bola Aí foi Com o nosso Coutinho Prendeu demais A bola Viu Tá certo Outra bola Voltando de novo Aqui Pega a bola Neymar É o Neymar Trabalhando Essa bola Neymar Neymar Tenta voltar Essa bola Voltou a bola De novo Agora de novo Para o Coutinho Outra vez Trabalhando Essa bola Voltou a bola De novo Aqui Voltou No Miranda O Miranda Tocou no Paulinho Paulinho Tocou no Cacemiro Tocou na bola Tocou agora no Fagner Pega essa bola No Cacemiro Tentra tocar essa bola Muito bem O Brasil Tá tocando a bola No meio Estudando o jogo Muita pressão Danada Tocou agora No Lula no Fagner Trabalha essa bola De novo Tenta trabalhar A bola toca Aquele no Felipe Luiz Felipe Luiz Tenta trabalhar Essa bola Felipe Tenta dar um toque Tocou agora no Neymar Neymar manda Essa bola pra frente A bola não sai De novo Agora o Felipe Coutinho Tocou agora No Neymar É o Neymar Vai entrar na linha de fundo Cortou um Cortou dois Perdeu o tempo da bola Outra bola trabalhada Voltou na bola Toca a bola aqui O time brasileiro Pressionando demais A pressão é muito grande Vamos voltando a bola aqui Desse jeito aí Tá o Brasil Na pressão Vamos cortando o jogo aqui O jogo tá do Brasil Na pressão muito alta Vamos tocando a bola de novo aqui Deira Pega a bola de novo Neymar Neymar segura a bola Neymar Leva um Leva dois Cortou Neymar Bola saindo É lateral pra seleção brasileira É verdade Lateral Uma tentativa Do Neymar Corte de bola Da Sérvia lateral Felipe Luiz Na bola Viu Rubão Tá certo É isso aí Vamos pegar a bola de novo aqui Vamos pegando a bola de novo aqui Vamos tocar nessa bola Vamos tocar pegando a bola de novo aqui A bola não sai Sobrou de novo aqui Agora de novo Felipe Luiz Tocando essa bola Segura o Neymar Neymar leva um Leva dois Tocou a bola Neymar Vira o jogo Uma jogada bonita do Neymar Vira a bola Tocou agora no Fagner Fagner Vai tocar agora no Marcelo Marcelo vai levar essa bola de fundo Marcelo Volta o Marcelo Tocou agora de novo aqui Quem pega a bola é o Thiago Silva É o Thiago Silva Tocou agora de novo Felipe Luiz É o Felipe Luiz Tocando a bola Tocando a bola de novo É agora É o Neymar Dá uma cadeta bonita Se tocar é perigo Tocou o Neymar Tocou o Gabriel Jesus É o Gabriel Jesus Tentou cortar no meio O Neymar Bateu o Neymar Bateu Pega o goleiro Uma defesaça do goleiro Estranho Jorik Uma defesa Importante dela Lima É verdade Uma tabela bonita do Brasil Pelo lado esquerdo Olha Tentou uma batida ali E o Neymar O Stoicovic Pegou esta bola Meteu esta bola Para a lateral Viu Rubão É Delo Lima O jogaço Que o Brasil Está jogando muito bem Delo É verdade O Brasil vai se soltando Se soltando Trabalha a bola Com paciência O empate Dá a classificação Ao Brasil Esperando a Sérvia Sair Mais um jogador Caído Do Brasil Viu Rubão É o Brasil Tem jogador caído Aí É jogador brasileiro Sentindo aí Delo Lima É verdade Gabriel Jesus Atendimento em campo Com Rodrigo Lasmar Conversa ali com O nosso Gabriel Jesus Poupa os pés dele Ali Olha Rubão Parece que é só uma pancada Viu Rubão É só uma pancada E o goleiro De novo Que vem É uma defesaça Do goleiro É Istorjolique Né É verdade Istorjolique Meteu essa bola Para a lateral Na batida Do Neymar Viu Rubão Tá certo É Tempo de jogo Distribuidora do Alipim Delo Lima Olha Tempo de jogo 25 minutos Informando Distribuidora Do Alipim Viu Rubão É isso Estamos aqui com o apoio Também né Estamos aqui com o apoio Da GF Anúncios O seu site de anúncios Grátis em Minas Gerais Em todo o Brasil Acesse www.gfanuncios.com.br É Outra vez A pressão brasileira Pressionando A pressão é muito grande Pegou a bola de novo Que volta agora no Miranda Miranda trabalha Essa bola Miranda tenta trabalhar Voltou agora de novo Aqui de novo Tiago Silva Tiago Silva trabalha Volta a bola no Cassimiro Cassimiro e Tiago Silva Tiago Silva vai tocar no Miranda Miranda vai tocar agora de novo Aqui Vai trocar agora no Filipe Luiz É o Filipe Luiz Tenta trabalhar o Filipe Tenta tocar agora no Thiago Silva Tiago Silva volta a bola no Miranda Miranda segura a bola Volta o Thiago Silva O Brasil não tem pressa Tiago Silva Voltando a bola Tocar agora de novo aqui No Filipe Luiz É o Filipe Luiz É o Filipe Luiz Se tocar é perigo E agora tocou Tocou agora Tocou agora Ele tocou agora Ele pegou agora Paulinho Paulinho Tocou agora no Neymar O Neymar não pega A bola saindo É lateral para a seleção da Sérvia Lateral para a seleção da Sérvia É verdade O passe que não foi legal para o Neymar O Neymar já tinha saído Ou seja O passe nas costas do Neymar Não conseguiu dominar Lateral para a Sérvia Viu Rubal É isso aí A equipe da Sérvia Vai pressionar Voltou a bola De novo aqui Voltou a bola no meio Voltou a bola O time da Sérvia Está estudando o jogo Voltou a bola no goleiro E chute o Bonique O time do Bonique vai ter que dar um chute para a frente Dar um chute para a frente Para tentar achar seu atacante A bola vai sair na lateral Para a seleção brasileira É verdade Um chutaço lá Do goleiro Stoicovic Bola para a lateral Já partido Brasil na bola Tá certo Pegou a bola agora de Miranda Segura a bola Miranda Miranda tem que Volta a bola no goleiro O Alisson É o Alisson trabalhando Vai botar agora Tocou agora no Fagner É o Fagner Trabalha a faca Tentou trabalhar Tocou agora no Willian O Willian perdeu a bola A bola vai saindo É lateral para a seleção brasileira Delo Lima E o jogador O jogador Caralho está reclamando aqui Que não tocou Não tocou no Willian Delo Olha O Bal Ao meu ver Ele não tocou Mas tocou no tornozelo Do nosso Willian Com isso o Willian é caído Falta marcada O Arthur não titubeou Viu o Bal Tá certo É Vamos pegar de novo Aqui pegou a bola de novo Quem pega a bola de novo É outra bola trabalhando Tocou a bola de novo Quem pega agora de novo É o Felipe Luiz Felipe Luiz Tenta trabalhar essa bola Felipe Tenta trabalhar Voltou a bola Voltou a bola de novo Cacimino Cacimino Tenta tocar Tocou agora o Felipe Luiz É o Felipe Luiz Tocando a bola Vai ter que voltar essa bola Vai ter que tocar no Miranda Não voltou Segura a bola do Felipe Tenta acertar o Neymar É agora mandou Se pegar é perigo É agora É agora Vai dar seu gol É agora Gabriel Jesus Cortou um Cortou dois Bateu Pega no zagueirão Milova Fica Que a bola vai saindo É escanteio Para a seleção brasileira Dê no Lima Olha Rubão Não pode Jogo que o Brasil Busque as oitavas de final Bola no pé Do Gabriel Jesus Ele deu o corte Num defensor da Sérvia E bola Para a linha de fundo Escanteio Brasil batido Tá certo Pegou a bola de novo Vai tocar Da Imada Da Imada Tenta tocar Tocou agora Cacimino Cacimino Dá um tapa para frente A bola vai saindo Tiro de meta Para a equipe Da seleção Da Sérvia A bola O Thiago O Thiago Silva Só falou sem rumo Sem tempo O jogador brasileiro Tá muito nervoso Olha Rubão Eu não diria nervosismo Eu diria uma falta De tranquilidade Aí você me pergunta Nervosismo e tranquilidade É a mesma coisa Não, não Brasil hoje Toca a bola Por que Rubão? Não precisa de ir em cima Da Sérvia Com isso o Brasil Já já chegará O seu gol Tá certo Nosso grande Delo Lima Outra bola trabalhando Delo Lima Mandando essa bola Aqui na frente O goleiro Sérvia Manda essa bola Para frente O Brasil está pressionando Pega a bola A bola saindo Lateral Para a seleção Brasileira É, nós Está marcando Lateral Para a seleção Da Sérvia Delo Lima É verdade Olha Rubão Lateral Para a equipe Da Sérvia Seleção Da Sérvia Aproveita aqui Rubão Um abraço Ao nosso companheiro Olício Olha Olício Faz falta Na grande jornada Esportiva Já já O braço Para todos Que estão nos ouvindo Vem Rubão Tá certo Pegou a bola de novo Quem pega a bola O Fagner O Fagner Trabalha essa bola A bola Pegando a bola De novo Quem trabalha Essa bola Voltou na bola De novo Tocou agora No Cacimiro O Cacimiro Tem crença Tocou agora No Felipe Luiz Felipe Luiz Trabalha essa bola Felipe Manda essa bola Para frente A bola não sobra Pega No pé A bola não sobra É agora O time da Sérvia Tá pressionando Mete a cabeça Na bola Foi lá Tá marcando Falta O jogador brasileiro Levantou muito o pé Delo Lima É verdade Vai ali pedir Desculpa Para o nosso Fagner Levantou o pé Falta para a Sérvia Vem os grandalhões Na área Viu Rubão É isso aí Delo Lima Os grandalhões Na área O metro 92 O metro 89 Só o negro grande Delo É verdade Os brancões Da Sérvia Viu Rubão Só os grandalhões E tem gol Gol da onde Olha Gol da Suíça Viu Rubão Suíça Marcando 1x0 Em cima da Costa Rica Delo É verdade Os suíços Vão fazendo 1x0 Tá certo Agora quem mete a cabeça Na bola O Thiago Silva Pega no pé do Neymar Neymar vai trabalhar Essa bola Neymar Trabalhou essa bola Cortou Não cortou Dois Caiu pedindo falta O árbitro marca falta Melhor o jogador Chega Neymar Neymar passou por lá Agora foi falta Falta em cima do Neymar Vai ter cartão Delo Lugo Não há de que Duas faltas Duas faltas E olha o problema ali No banco Da Sérvia Viu Rubão É Problema no banco Da Sérvia E problema sério Né É verdade Porque Gritaram que o Neymar É cai cai Com isso o juizão Não aceitou Chamou ali Vai aplicar o amarelo No jogador da Sérvia Me parece Que é o Rajikovic Viu Rubão É isso mesmo Delo É isso mesmo Rajikovic né Delo É isso mesmo Rajikovic E o Nagik Também toma o amarelo Rubão Tá certo Nosso grande Delo Lima Né E o Nagik Também tomou o amarelo Isto Também pela falta feita No início da jogada O Nagik Toma o seu amarelinho Rubão Tá certo A seleção brasileira Pressionando Pegou a bola do Neymar É o graço do Neymar Neymar tenta trabalhar Tocou a bola do Neymar Neymar tenta virar A vida dessa bola na frente Tem mal Vai que não tem Muita pra zaga É zaga da equipe Da equipe da Sérvia Pegou a bola Levou um Levou dois Bora tocando na frente Agora não vai sobrando Vai também de novo Que é a seleção brasileira Pegou agora de novo aqui O nosso Fagner Vai que tocou agora No Willian O Willian A bola tocou agora No Paulinho Paulinho manda essa bola na frente Ninguém pega Vai chegando aqui Agora o melhor Que ir pra zaga da Sérvia Um chutão pra frente O Ivonek O Ivonek tenta trabalhar Tenta trabalhar A bola não saiu Tá lá em cá Cortou, cortou Chegou dividindo Dividiu muito forte E agora o Sobola Tossique Tossique tenta trabalhar Essa bola Vai levando essa bola Nali de fundo A bola vai saindo O Karalop O Karalop trabalhando Tem marcado aqui pro Fagner É o Karalop Se cruzar Não cruzou Cortou pro meio Voltou a bola Tenta pegar A bola vai nascer O gol da Sérvia Cortou, cortou Dois A bola cortou Não pega Vai pegar Pegou Tenta pegar De voleia A bola vai saindo É tiro de meta Pra seleção brasileira Tiro de meta Essa bola do Militrovic Fupou com o Deno Lima Olha Fupou com o Rubal Jogada pelo lado esquerdo Cruzamento na área Pro Sérvio Olha Ele tentou E foi pro gol Numa facilidade Com isto Não digo que joga pra fora Olha Muito perigo Agora Pra seleção brasileira Viu Rubal Tá certo Pegou a bola De quem pegava Agora de novo Que trabalha Essa bola aqui Botou nessa bola Botou a bola de novo Aqui na seleção brasileira Pressionando aqui De todas as formas O jogo pega Rucavina Rucavina aqui Rucavina Tem que trabalhar Essa bola aí E o jogo não para É a seleção da Sérvia Pressionando O jogo tá lá e cá O Brasil também tá Jogando uma bola Com a bola de novo Agora vai lendo a bola Chega de novo Chega Chega dividindo de novo Aqui agora Chega o Felipe Continho Gabriel Jesus Não chega A bola saiu pro goleiro Istovonik Istovonik Pega essa bola Não tem pressa Dero Lima Não, não tem pressa Mas olha Se a Rússia quiser Alguma... A Rússia não Se a Sérvia quiser Alguma coisa Tem que atacar O Brasil O Brasil, viu? Mas o Brasil Mas o Brasil tá em cima Viu o Paulo Tá certo Pegou a bola de novo Aqui o Felipe Luiz O Felipe Luiz Pegou essa bola O Felipe É o Felipe Luiz Tenta trabalhar Depois a bola no meio Tenta tocar Tocou no Paulinho Paulinho vai mandar E agora vai dar seu gol O Neymar Cumpriu a bola Paga o saco GOOOOOOOL É do Brasil GOOOOOOOL Paulinho Paulinho Uma jogada bonita Paulinho Cumpriu o goleiro E saiu pro abraço Brasil 1 CERVIA 0 É verdade, Rubal A tranquilidade prevaleceu Paulinho Como um homem surpresa Toque sutil De quem é atacante Encobrindo o goleiro Da CERVIA E com isto O Brasil faz 1 a 0 Oitavas de finais Estou chegando, Rubal Paulinho Explode o coração Brasileiro de alegria Paulinho Brasil 1 CERVIA 0 Explode o coração Alvinegro Coração Celeste O coração Do país inteiro Olha Brasil 1 CERVIA Nada, Rubal É E agora Zero Aquele que está CERVIA Vai ter que partir Para cima Abrir o jogo O jogo vai ficar bom Pode ficar agulinhado Hoje aqui É Pega a bola de novo Quem pega a bola Ivone Quem tem que trabalhar Essa bola Mandando a bola na frente A bola vai sobrança Agora de novo Tem que trabalhar Voltou um Voltou dois É o Tosique Trabalhando A bola não sai A bola voltando de novo Voltou de novo Continua a bola Pressionando Todo mundo Com o Calanop Pegou a bola Calanop Tem que trabalhar Vamos virando A bola Tocando agora de novo Vai quer Lajique Pega a bola Lajique Tem que trabalhar Lajique Trabalhando Lajique Levou um Leva dois É a equipe Tá pressionando Lajique Levou pro meio Vai ter que tocar Não toque Segura a bola Lajique Vai ter que achar O companheiro Pra aparecer Tocou agora Lajique Tocando a bola De novo Voltou a bola Lajique Lajique Trabalha essa bola Virou o jogo Tenta Meta a cabeça Na bola Mirana Agora Seleção Sérvia Outra bola Tentou Tocar Agora de novo Aqui O top kick Trabalhando Essa bola Mete a cabeça Na bola Paulinho Paulinho Não mete as cabeças Que jogador Ninguém chega Atrasado Agora a seleção Brasília Roubou a bola Se tocar é perigo É o grande Tocando a bola Neymar Pega a bola Neymar Trabalha essa bola Neymar A bola Não tem pressa Brasil tá ganhando Júpio 1x0 Volta a bola De novo Aqui no Felipe Luiz Felipe Luiz Vira o jogo Vai tocar essa bola Felipe deixa a bola Pro Fagner É o Fagner Tocando a bola De novo No Cacemiro Cacemiro Segura essa bola Cacemiro Aparece Cacemiro Tentou tocar Tocando a bola De novo Voltou agora De novo No Fagner É o Fagner Tocando a bola Cacemiro O goleiro Não tem pressa E agora O Brasil Que vai segurar o jogo É verdade O Brasil Tem tranquilidade Olha A ordem É pra trabalhar A bola Muito mais Agora Viu Rubão Porque A Sérvia Tem que sair Pro jogo E saindo pro jogo É o que o Brasil gosta Falta Marcada Rubão Tá certo Vamos pegar a bola De novo Trabalha essa bola De novo Aqui Quer pegar a bola Vai ter que trocar a bola Tocou a bola de novo Aqui no Willian O Willian Trabalhava Tocou a bola No Soga A bola No Brasil Pressionava No Mitrovic Trabalhando trabalhar O Árbitro Marcando Falta 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 Do Paulinho E se Do Mitrovic É verdade Falta do Paulinho Marcada pelo Árbitro Olha Tem que tomar cuidado Viu Alguns jogadores Com Segundo cartão amarelo Um deles É nosso Astro Neymar Tá certo Pega a bola De novo Quem pega a bola Lagique Lagique Tem que trabalhar Essa bola Tem que trabalhar Voltou a bola De novo A bola Não sobra Sobrou agora De novo Para o Midi Trabalha Essa bola Tem que trabalhar Tocou a bola Que chega Agora de novo Ele chega Na bola Agora o Thiago Da um tapa Para a frente Tocou para o jogador Da Sérvia Trabalhando Tocou a bola De novo Tem que trabalhar Tocou a bola De novo Aqui no Tajique Tem que trabalhar Vai levar Essa bola De fundo É agora Vai levar Caraló Caraló Cruzou Mestre Cabeça Na bola Que se Mira A bola Não passa O Árbitro Está marcando Escanteio Para a seleção Da Sérvia Uma bola Cabeçada Milovic Que chegou Cabiciando E tocou No jogador Brasileiro E saiu Escanteio É verdade Apesar De uma reclamação Do sistema Defensivo Brasileiro Olha Errou a arbitragem Mas está Marcado o escanteio Na bola Nosso 22 Da Sérvia Está certo Vai pegar Lagique Com a camisa 22 Escanteio Vai tentar Pegar aqui A A A Todo ataque O Árbitro Está começando Agora com o Felipe Contindo É verdade Olhando Dizendo Ali Cuidado Senão eu marco Bateu Lagique Bateu a besta Aí Melo Alves Chutou um soco Na bola Outro Agora deu um chutão Deu chute Todo mundo Põe Para cima Delo E agora Saindo Tiro de meta Para a seleção Brasileira Olha Tiro de meta Bateu Estadique E olha Na arquibancada Nenhum Perigo Para o nosso Alisson Tiro de meta Ah Brasil Ah Brasil Oitavas de final É isso aí Nosso grande Teno Lima Trazendo tudo aí Para você Desse jogo Brasil 1 serve a 0 Tempo de jogo Distribuidora do Alipim Teno Lima Olha Tempo de jogo Informando Distribuidora do Alipim 40 minutos Do primeiro tempo Rubão Tá certo Mas a equipe da seleção Sérvia está em cima Tenta cruzar A bola vai sair De novo É outro Escanteio Para a seleção Da Sérvia Outra vez A bola pega No Caraló Pegou de novo Agora no No Ilha E o Ato Marcano Escanteio Para a seleção Da Sérvia É verdade Escanteio Vem a altura Na área Do Brasil Viu Rubão É E pelo jeito A bola pegou Na mão Do Ilha Dela Mas daquele jeito Não ocupou espaço Com isso Só é escanteio Tá certo Vai pegar de novo Aqui Lagique Tenta mandar Essa bola Aqui de novo Escanteio Bateu aberto Agora Lagique Ninguém só mete A cabeça na bola O Felipe Trabalhando de novo Aqui Para a seleção Da Sérvia Voltando a bola No meio de campo Tenta trabalhar Voltando a bola De novo Pegou a bola Que ele segura A bola de novo Aqui Tentou trabalhar Essa bola Voltou Cortou os dois É agora Vai levando o perigo Tocou É agora que ele chega Na bola O Miranda O Miranda Não estava para frente Cortando aqui Para a seleção brasileira A bola não saiu É aí o Neymar Pressionando É agora A bola não saiu Agora não saiu Vai saindo aqui Mas o Ato marca Lateral Para a seleção Brasileira A bola pegou No Matique Não conseguiu pegar E acabou saindo Lateral Para a seleção brasileira É verdade O Matique Não conseguiu Dominar a bola Com isso A bola saiu Na lateral Lateral Favorece A seleção Brasileira Com isso Olha Lateral Para o Brasil Tá certo Outra vez Pegando a bola De novo Porque pega a bola Faga Vai ter que trabalhar Essa bola Tocou agora De novo Tocou a bola No Willian O Willian jogando Muito recuado O Willian O Willian está jogando No meio de campo Agora o Willian Tentou trabalhar O Willian Tentou tocar Tocando agora Tentou tocar Tocando agora De novo Aqui no Felipe Luiz O Felipe Luiz Trabalhando a bola Tocou agora Neymar Neymar Falta a bola O Felipe Luiz O Felipe Luiz Trabalhando essa bola Pega a bola Neymar Neymar Tentou trabalhar Neymar Neymar caiu Pedindo falta Abarcou Falta Falta Em cima Do Neymar Falta do Tadi Em cima Do Neymar É verdade Vai ali Pede desculpa O Neymar Ou seja Falta do Neymar Olha O técnico Da Sérvia Diz Neymar cai Mas não Poxa Foi puxado Pelo braço direito Do lateral Capitão Da equipe Da Sérvia Com isso O arco Não titubeou Falta Neymar caído E Neymar Que sentiu no rosto dela É verdade No que tentou Puxar Bateu no rosto do Neymar Bola rolando já O Baldo Tá certo Outra vez pegou a bola Quem pegar a bola de novo Aqui agora É o Willian Não passa Não passa pelo lateral Mas tem Sobrança a bola de novo Não tapa pra frente É que a seleção da Sérvia Tomou o gol Conseguiu aí Tá acordando o jogo Bem assim o Brasil Jogando muito bem A bola sobrança a bola de novo Quem pegar a bola de novo O Willian Ontem quer tocar O Willian Levou um Levou dois É agora segura a bola Vai tocar agora pro Paulinho Paulinho volta a bola Volta a bola de novo Tocou agora de novo Quem joga agora O Faco vai voltar a bola O Thiago Silva É o Thiago Silva Tocando essa bola Vou tocar na bola O Thiago Silva Vou tocar a bola Tocou agora de novo aqui Quem pega a bola de novo aqui É o Felipe Luiz É o Felipe Luiz Tentou trabalhar É agora o Neymar Neymar cortou Cortou dois Pendeu o tempo da bola Melhor que agora Pro Lacara Lopes Tentou trabalhar essa bola Tocou, tocou errado Sobra agora Agora pro Thiago Silva É o Thiago Silva Coloca essa bola no chão Tocou agora de novo Com o Casemiro Tocou agora de novo Tentou tocar Tocou no Paulinho A Paulinho vai botar Velocidade agora Cortou um, cortou dois Caiu pedindo falta Não marcou falta Melhor para a seleção da Serra Que tenta roubar essa bola Vai tocar essa bola Vou tocar e trabalhar Limpou, limpou dois Vai carregar essa bola Tocou aqui Vai trabalhar essa bola A bola não sai Melhor aqui Agora que tá marcando aqui Tá marcando Falta ou O que que tá marcando aqui Com o Casemiro Ou o Del Marcou uma falta ali Em cima do Casemiro Falta pra Serra Já batida Roubar um O time da Serra Tem pressa Vai voltar na bola Pegou agora de novo Milão com o Vick Tentou trabalhar Tocou agora Tocou agora do Tassi Tem que trabalhar essa bola Voltou na bola de novo Tem que voltar essa bola Bola do Nostega Pega essa bola de novo Voltou a bola É o time da Dacema Tentando pressionar no chutão Agora não tem no abafo Vamos tentar abafar A seleção brasileira Tentando pressionar Vovou a bola Agora toca essa bola Pegou a bola Neymar Vamos tocar essa bola Neymar Limpou, limpou dois Se tocar é perigo Agora Neymar Voltou pro meio Neymar se tocar Vamos tocar essa bola Tocou Neymar Tocou muito errado Ele é muito Ele vibra muito Mas tem hora que demora Tocada dela É verdade Às vezes tenta Jogada individual Todos já conhecem o Neymar Marcação em cima dele Aí erra o passe Ou seja Trabalha mais a bola Neymar Tá certo Pegou a bola de novo O Karolov O Karolov Tentou trabalhar Voltou na bola Voltou agora Segura a bola No torcinho Tem um tapa pra frente Voltou agora Voltou Com o seu jogadinho Milo com o Vick Tentou trabalhar Voltou agora Quem pega agora de novo É Milo com o Vick Milo com o Vick Segura a bola Já tá no programa Dentro da área Tocou o tapa Tocou agora Tocou o que está adicta De pegar Vai levar a bola Saindo aí Lateral pra seleção brasileira A bola tinha saído É verdade O árbitro já marca lá Já tinha saído Bola pro Brasil Lateral Viu Rubão É Rucavina dela Ele chegou atrasado Então por isso Que eu não consigo pegar Aí o árbitro Marcando dois minutos É verdade Dois minutos de acréscimo Sinalizou lá O árbitro Viu Rubão Tá certo Vamos pegar essa bola Pegar a bola de novo aqui Dei um tapa lá pra frente Vamos voltar na bola A bola não sai Pegou a bola de um calcanhar Bonita que é agora Do Tosique Agora o Brasil Manda essa bola na frente Vamos pegar agora Vai tocar agora O Fagner É o Fagner Ele tá tocando no Ilha É agora o Fagner Acordou pro Meio É agora Se tocar é perigo Deu um toque pra frente Deu um chute pra frente É o Brasil Mete a cabeça Na bola Cotique A bola vai saindo E também O Ruca vira Ele pega a bola do Neymar Neymar já bateu Lateral Tem pressa Neymar Neymar vai tocar agora No Filipe Luiz Volta a bola Neymar Segura ela Neymar Ninguém aparece Neymar não tem pressa Brasil 1x0 É o Neymar Neymar tá acabando agora No Filipe Luiz O Filipe Luiz Jogando muito bem O Filipe Luiz Tocou de calcanhar pro Neymar É o Neymar Neymar bateu Cruzado bateu Vai fora Uma jogada bonita O Neymar O tapa dela É verdade Aquela jogada clássica Do Neymar Da esquerda Pra direita Chapou a bola Tinha interesse Rubão Olha Seria Um golaço A marca de Neymar Viu Rubão Tá certo É o Brasil É Brasil aí Brilheiro nesse primeiro tempo É dela É verdade É aquilo que o Tite pedia Precisava da primeira vitória Com isso o Brasil joga Numa tranquilidade Danada Já já Agora vai ter o segundo gol do Brasil Agora de novo Agora quer pegar a bola de novo Aqui É o Filipe Agora vai levar a bola Vamos cruzar Pega o goleiro Pega o goleiro Seu Valique É Outra bola Bonita do Paulinho Paulinho tá aparecendo no jogo Já meteu um gol Agora tá fazendo Jogar individual E pegou credibilidade O Paulinho dela É verdade Joga muito o Paulinho Tá solto no jogo Aparecendo na área Quase Quase O Paulinho Chega ao seu segundo gol Tá certo É isso aí Nosso grande Delo Lima A bola vai saindo aqui O África acabando Praticamente Encerrando o primeiro tempo Delo Termina o primeiro tempo Termina o primeiro tempo E o Brasil está aí na frente Delo É verdade Termina o primeiro tempo O Brasil sai O Brasil sai Com o rosto Diferente Vai saindo Os atletas brasileiros Olha Rubão Estampa Sorriso Neymar É assim que queremos te ver Neymar Com o sorriso estampado Do rosto Brasil 1 a 0 Rubão É isso aí Um jogo muito bom O Brasil conseguiu fazer 1 a 0 aqui Com o Paulinho Uma jogada muito bonita E cobrindo o goleiro E o jogo muito bom O Brasil O Brasil Teve aqui praticamente 60% de posse de bola É verdade O Brasil Praticamente dono do jogo Olha A ordem É para trabalhar a bola De pé em pé Chegar com tranquilidade O que fizeram com o Brasil Nos dois primeiros jogos Não querendo sair para o jogo Essa não é característica do Brasil Com isso Tite Pede Trabalhe a bola Pé em pé E assim chegaremos ao gol E foi assim que o Brasil chegou O Brasil muito bem Por isso 61% De posse de bola Viu, Rubão É Vamos aqui Discação 5 minutos 5 minutinhos Estão de volta aí Com o jogo aqui Da seleção brasileira 1 Sérvia 0 Gol de Paulinho Camisa 15 É verdade Gol do Paulinho Camisa 15 Que ele é que vem Com esse número de gol Marcando para o Brasil Rubão Não podemos deixar Esse primeiro tempo Passar Aqueles abraços Para os ouvintes Da Rádio Imperatriz Os nossos Internautas Que acompanham Nas nossas redes sociais Facebook Olha Um abraço Para o Tiago Cruz Que está Em Muntum Viu, Rubão? Um abraço A todos vocês De Muntum Aquela abraça Do Rubão Olha Também nós não podemos deixar De deixar Um abraço Ao Thales Guilherme Olha Tem gente aqui Apostando O América de Neves Ei, Coelhão Ei, Coelhão O América de Neves Aposta 2 a 1 Brasil Olha Vamos sofrer não 2 a 0 É o que pede a mesa Com a Jaqueline Costa Rubão Tá certo É isso aí Estamos aqui com o apoio também Da Residencial Vila Tropical Residencial completo Em Justi Norte Daqui 2 minutinhos Estamos de volta Segundo tempo No Placar Aí Brasil Sede a zero